Senhor, o que Tu queres? Senhor, o que Tu queres? Na minha vida, que se faça em mim Senhor, o que Tu queres? Senhor, o que Tu queres? Na minha vida, que se faça em mim Pois o sentido do servir está em obedecer Pois o sentido do servir é fazer Tua vontade Pois o sentido do servir está em obedecer Pois o sentido do servir é fazer Tua vontade Senhor, o que Tu queres? Senhor, o que Tu queres? Na minha vida, que se faça em mim Senhor, o que Tu queres? Senhor, o que Tu queres? Na minha vida, que se faça em mim Pois o sentido do servir está em obedecer Pois o sentido do servir é fazer Tua vontade Pois o sentido do servir é fazer Tua vontade Senhor, o que Tu queres? Senhor, o que Tu queres? Na minha vida, que se faça em mim Senhor, o que Tu queres, Senhor, o que Tu queres da minha vida, que se faça em mim? O que Tu queres, Senhor, o que Tu queres, Senhor, o que Tu queres da minha vida, que se faça em mim?